Música Hello pessoas, mais um show do Luan e hoje é empatido ao férias Eu tô assim com cascol né, com essa blusa azul e calça Só que eu acho que eu vou trocar de roupa pra ir pro show Porque tão falando que lá tá muito, muito frio E eu fui há dois anos atrás pra patir E realmente eu não aguentei, eu acho que com essa roupa eu não vou aguentar Ainda mais que a minha calça é toda rasgadinha assim ó, sabe? Então eu acho que eu não vou aguentar, então eu acho que eu vou mudar o look Mas se eu mudar eu vou mostrar aqui pra vocês E eu tô com esse brinco aqui ó, que eu comprei lá em São Paulo E é isso Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais Que eu sou Fafrão Zeroli em tudo E vocês vão acompanhar mais uma doideira, uma loucura, uma aventura comigo De show do Luan E se eu trocar de roupa aviso aqui a vocês Gente, chegamos agora em Pati E tá muito, muito frio aqui E aí eu vou filmar, daqui a pouco vai começar o show já Ok, filma! Comua e fã e fã Que morava Que for Biden Protocol Porque o Senhor Aí chega a sua aula Só falar Da vida que eu vouligar E quem está nos encargar E é ele Vai ser feliz, sincero Prayer Eu vou São Deus Quem se entregou Confesso Tô indo lá e pra te buscar, nega Eu tô pronto pra te amar Deixa eu ver minha língua, levanta a mão minha língua Agora é o seguinte Agora eu vou achar minha língua, ele quer me saber Você, você, quer ser minha língua? Quer? O nega chega junto, vem pra lá E o bandinho que você tá pulsado E o那麼AL, vem pra te buscar E o Brasil, encerrou E o Brasil, em mais de você 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 Todo mundo É o Brasil Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu não vi É dinheiro, é dinheiro Guardo em um sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo Com mãozinha no céu, grita aí Eu tô apaixonada Você tá me demorando A hora que é cá É dinheiro, é dinheiro Que cegado no mundo Eu só quero você Eu tô apaixonada Eu tô voltando ao mundo E não tô nem ligando Pro que vão dizer A hora que é cá Que cegado no mundo Eu só quero você Eu tô tentando enganar Mas quem é que eu tô tentando enganar É só você fazer assim Que eu manto É só você fazer assim Que eu vou Que eu vou Não vou ser usado assim com o meu bem Não vou ser usado assim Eu tô tentando enganar 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 Vai entender o meu coração De amizade pra louca a paixão Eu vou fazer o homem que eu quero subir Eu quero te assustar ou me iludir E aí? E aí? Mas, pra encarnar ou querer fugir Não dá mais, esse sentimento vai crescer em mim Mas tem que dar essa decisão De conversar abriu e abriu Assim, é pra você Não dá mais, esse sentimento vai crescer em mim É você É você Mas com o coração não tem mais dinheiro Já não sei O que mais eu faço pra descontistar Se liga bem depressa que é seu lugar Nesse coração Eu vou fazer algumas coisas pra você Independentemente Se deu certo a nossa história Eu quero que fique comigo Que mais eu faço pra descontistar Eu vou fazer alguma coisa Eu vou mandar uma cachoeir Se eu quer saber o coração E que azar Eu vou fazer alguma coisa Eu vou chegar em mim Essa consciência não vai te deixar dormir Ninguém vai te alcançar pra ver o sol se ir e pôr ninguém vai Só consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te alcançar pra ver o sol se ir e pôr ninguém vai Mas se mesmo assim quiser me deixar fazer nossa voz Eu duvido vocês adivinharem o que aconteceu e por que eu estou nesse fundo Adivinharam? Exatamente, eu esqueci de finalizar o vlog mais uma vez Parabéns pra mim, muitos palmas pra mim Então gente, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um show comigo Esse foi de patina E assim, agora eu acho que vai demorar um pouco pra ver vida de fã no canal Porque não tem nenhum show do Luan previsto ainda aqui no Rio Então acho que vai demorar um pouco, infelizmente E eu já estou com saudade de gravar vlog de vida de show pra vocês Vida de fã pra vocês Mas claro que vocês não vão ficar sem vídeos Estou produzindo vários vídeos bem legais pra vocês Então esperem aí no canal Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais Que eu sou Fafrão Zaroli em tudo E eu deixo agora tudo linkado aqui embaixo Todas as minhas redes sociais eu deixo com o link aqui embaixo E é isso, não esqueçam de clicar bastante em gostei E se inscrever no canal Beijo